Simpatia para ganhar dinheiro. Eu pesquisei, pesquisei, mas eu não achei nada legal. Aí o que eu fiz? Me conectei com o meu mentor e aí ele me passou uns negócios. Não sei se você vai gostar. É meio estranho, mas eu achei que tem muito sentido. Então eu vou passar aqui para vocês que querem ganhar na Mega Sena. Mas gente, não peça para ganhar na Mega Sena. Peça para ganhar o dinheiro que você precisa. E seja mais honesto. Pece para ganhar o dinheiro que você merece. Que você pode se surpreender. De repente Deus pode te dar a Mega Sena, porque ele pode achar que você merece. Mas não fique torcendo para que seja, porque aí você está sabotando. Tenha umidade e aceite. Que venha para mim o que é meu. O que é de meu merecimento. A simpatia é o seguinte, gente. Ela tem que ser feita às 11 horas e 11 minutos da manhã. Ah, eu trabalho. Então escolhe um sábado ou um domingo para fazer. Isso ele deixou claro. Qual é o material? Um pires, uma vela branca, uma vela branca, fósforo para acender a vela, papel e caneta. O que você vai fazer? Antes de acender a vela, você vai fazer uma oração. Você vai falar com Deus do seu jeito. Que ele te ilumine ou o seu mentor. Você peça que te ilumine. E que venha para você essa prosperidade aonde você possa viver dentro do seu merecimento. Que venha para você o que você merece. E o que Deus acha que você merece. Mais ou menos isso, gente. É uma coisinha simples que você vai fazer. Você vai fazer a oração. Você vai pedir para os mentores. Aliás, eu vou até deixar escrito aí. Você vai, eu peço auxílio da espiritualidade para a minha intuição. Então essa vela, ela vai trabalhar a sua intuição. Olha como é legal. Eu achei bem legal o que o meu mentor passou. Eu vi um monte de coisa na internet, mas eu achei isso. A cara dele e a minha cara. Achei que tinha tudo a ver com a gente. Então você vai acender essa vela. Eu vou deixar escrito ali a frase que ele falou. Peço auxílio da espiritualidade para a minha intuição. Só isso. E aí acende a vela. Depois que você acendeu a vela, você vai pegar o papel e você vai escrever num lugar bem tranquilo. Do lado da velinha. Você vai escrever de um a cem. Um, dois, três, quatro. Você vai escrever no papel. Até cem. Enquanto você escreve aquilo, você vai mentalizando que eu vou ganhar, eu vou comprar isso, eu vou pagar aquilo. E vai escrevendo, e vai escrevendo, e vai escrevendo. Terminou de escrever, a velinha tá acesa. Terminou de escrever, a vela tá num pires acesa, tá? Terminou, ó, olha, vamos começar de novo. Você vai pegar a vela, vai colocar todo o material do lado. E ao acender a vela, acendeu a vela, vai fazer a oração. Vai repetir a frase. Eu peço auxílio da espiritualidade para a minha intuição. Vou deixar escrito lá no link pra vocês, caso alguém queira fazer. Fez esse pedido, pega um banquinho, senta e escreve de um a cem. Escreve de um a cem. Escreveu, não pode ser perturbado. Se entrou alguém, você vai ter conversado de novo. Não pode ser perturbado. Escreveu de um a cem. Terminou de escrever, coloca esse papel debaixo da vela. Essa vela vai queimar, que é uma vela simples. Depois que a vela queimou, você colocar de manhã, duas, três horas, queimou, você vai pegar, o pires vai jogar o restinho da vela e vai pegar o pires, vai guardar. E o papel você vai colocar debaixo do seu travesseiro, tá? O papel debaixo do seu travesseiro, todas as noites, você vai pegar esse papel e você vai repetir a frase. Eu peço auxílio da espiritualidade para a minha intuição. Todas as noites. E reza, fala com Deus, reza com Pai Nosso, eu falo só isso. O que vai, fica debaixo do travesseiro, durante sete dias. O que vai acontecer? Você vai começar a sonhar com o número. Então, pode ser que a primeira noite não venha o número, já dorme com um papelzinho de lado ou um gravador, porque assim que você acordar, você vai lembrar dos números e você anota, porque sonho você esquece. Projeção astral, você não esquece. Pode ser até que você faça projeção astral, porque agora todo mundo está fazendo. Mas o sonho você esquece, então você tem que lembrar e rapidinho anotar. Você vai anotar esse número, durante sete dias você vai tentando sonhos e você vai anotando os números, tá? Quando terminou essa sete semanas, não sonhou nada, refaz. Até você sonhar, mas eu tenho certeza que você vai, porque agora nós estamos muito fortes na espiritualidade. Ó como essa simpatia tem tudo a ver comigo e com o meu espiritual. Eu achei muito legal isso, porque eu tenho certeza que vocês vão sonhar. Ao sonhar, vocês vão digitando números. Então, completou todos os números lá da Mega Sena, você pode ir complementando com outros números e pode continuar refazendo essa simpatia até você conseguir os números completos. ou também pode ir arriscando com a sua intuição, tá? Ó, achei muito legal, gente. Gostei. Eu não vou fazer do que eu sou contra. Eu sou contra ter muito dinheiro. Dinheiro leva a vaidade. Vaidade te leva a energia de gente interesseira. Desculpa, gente. A energia interferindo. A energia negativa não quer que eu fale pra vocês. Eu tenho tanta luz que eu já passei a magia. A simpatia. Então, a simpatia é essa. Vocês vão refazendo durante os sete dias que vocês vão conseguir, tá bom? Aí, dona Regina, passei. Aí, a sorte está lançada. Eu vou escrever, eu vou deixar lá em cima a frase, caso você esqueça. Eu vou até colocar lá nos comentários, o Pires, a Bela, eu vou colocar ali nos comentários direitinho o procedimento pra você que quer fazer, tá? Você não precisa fazer isso pra ganhar na Mega Sena. Você pode fazer pra ganhar, pra pagar suas dívidas. Você pode fazer pra ter o que você quer. Não precisa ser coisa grandiosa. Só pras suas necessidades. Que muitas vezes eu pedi pra minha necessidade e veio muito mais do que eu queria. Porque é assim. Quando você tem a humildade, o universo te dá com grandeza. É Deus que faz isso? Não é Deus. Não é Deus que faz isso. As suas dificuldades que você está passando, as dificuldades financeiras, não é Deus. São suas atitudes. Porque eu falo isso com convicção. Muitas pessoas boas estão passando por essa tempestade tranquilas. Porque as atitudes dela, o coração bom dela. E muita gente se engana. Muita gente diz que é bom, mas tem umas picuinhas, tem umas coisinhas ruinsinhas que nem ela aceita que tem, mas tem. Então, aí elas falam que é Deus. Passei. Muito obrigada, gente, por vocês que estão aqui. E...